Ravel se diz Sucesso no dia Vai Santinhas Oh Santinha Hoje essa mina saiu Pra botar terror Nunca vi algo assim Essa mina aí dominou Bota na pegada do dia Vem, vem, vem Vem, vem, vem É a Santinha Pra Santinhas te plantando Escuta aí Quando eu cheguei na barra Ela toda Santinha A mina mal falava Quase que me iludia Depois da terceira dose E a coisa mudou Uma dança sensual Me enfeitiçou Quatro horas da manhã Não aguentava mais Isso foi um convite irresistível E vem subir, vem descer Assim lá em casa Ela subia, descia, mexia Agora mesmo eu tô ligando pra Santinha Ela subia, descia, mexia Fez amor gostoso como eu queria Ela subia, descia, mexia Agora mesmo eu tô ligando pra Santinha Ela subia, descia, mexia Ela subia, descia, mexia Fez amor gostoso como eu queria Quando eu cheguei na barra Ela toda Santinha A mina mal falava Quase que me iludia Depois da terceira dose E a coisa mudou Uma dança sensual Me enfeitiçou Quatro horas da manhã Não aguentava mais Isso foi um convite irresistível E vem descer, vem mexer Assim lá em casa Vem Santinha, vem Ela subia, descia, mexia Agora mesmo eu tô ligando pra Santinha Ela subia, descia, mexia Fez amor gostoso como eu queria Ela subia, descia, mexia Agora mesmo eu tô ligando pra Santinha Agora mesmo eu tô ligando pra Santinha Ela subia, descia, mexia Fez amor gostoso como eu queria Sucesso, essa daqui já é sucesso Olha a pegada do Luquinha Eita mãe Eu vou demais Bota na tragada Alô meu parceiro e engenho do Guimarães Soteoses, o melhor hotel de Açú e região E G, produtos agrícolas Hoje eu vou chegar, chegando melhor E se prepara Fala pro dono no bar Pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com custina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Solta o som do carro Aê a chama Vai lá descer E eu já tô vendo Olha aqui Para jovem derce E eu já tô vendo Para jovem derce Desce aê Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Falar pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira e depois da tequila Solta o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo, várias jovens descendo E eu já tô vendo, várias jovens descendo Descendo, descendo, descendo Eu já tô vendo, várias jovens descendo Desce, desce Olha a pegada Parceiro é verde garoteiro Aumenta o som É a mais nova pegada do forró Que hoje eu vou mandar descer E hoje eu tô aqui Só o garçom me escuta e a cerveja me ajuda Mas o tempo é o melhor remédio Vai se arrepender do nosso amor jogado em um quarto de motel Dos nossos planos, nossa lua de mel Hoje eu tô sofrendo E amanhã é você Eita coração Sucesso, Luque Santos O nome da música é Garçom Já é sucesso, bebê Vem com o Luquinha, vem Mais ou menos assim, ó Garçom, traz uma cerveja pra mim Um copo com uísque, por favor, sente aqui Eu tenho tanto pra falar A dor é muito forte, eu só consigo chorar Garçom, era tudo lindo Ela olhava nos meus olhos, amava e dizia ser minha Hoje, amigo, tudo acabou Aquele sonho que pensei ser nosso Todas as juras, aquele amor gostoso Quando te vi nos braços de ouro E hoje eu tô aqui Só o garçom me escuta e a cerveja me ajuda Mas o tempo é o melhor remédio Vai se arrepender do nosso amor jogado em um quarto de motel Dos nossos planos, nossa lua de mel Hoje eu tô sofrendo E amanhã é você Chora coração O Santos falando de amor Ô garçom Vem aqui, vem Garçom, traz uma cerveja pra mim Um copo com uísque, por favor, sente aqui Eu tenho tanto pra falar A dor é muito forte, eu só consigo chorar Garçom, era tudo lindo Ela olhava nos meus olhos, amava e dizia ser minha Hoje, amigo, tudo acabou Aquele sonho que pensei ser nosso Todas as juras, aquele amor gostoso Quando te vi nos braços de ouro E hoje eu tô aqui Só o garçom me escuta e a cerveja me ajuda Mas o tempo é o melhor remédio Vai se arrepender do nosso amor jogado em um quarto de motel Dos nossos planos, nossa lua de mel Hoje eu tô sofrendo Hoje eu tô sofrendo E hoje eu tô aqui Só o garçom me escuta e a cerveja me ajuda Mas o tempo é o melhor remédio Vai se arrepender do nosso amor jogado em um quarto de motel Dos nossos planos, nossa lua de mel Hoje eu tô sofrendo Hoje eu tô sofrendo E amanhã é você Vem com o Luquinha, vem Ô coração Faz isso comigo não, mulher O problema é se segurar pra não chorar É o Luquinha, Luquinha Santos falando de amor Ô mulher, não faz isso comigo não Escuta essa canção, escuta aí Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lar Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juiz Exagerar Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperta o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica Abração pro meu amigo de Assis Focos, produções e eventos É bem com o que Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lar Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juiz Se exagerar E a dele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperta o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da tua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio vai O nosso amor já tá fazendo mágica Alô, seu Luiz Macedo, meus amigos de Santana, Matos, um beijão Meu amigo Jefferson, Diego, Portal Mais Forró A sua FM, essa toca a Lucas Santos Meu amigo Clóvis, um abração pra você, meu amigo Tamo junto É pra tocar no teu paredão, menina Arregaça o som aí Vai, vai, que eu quero ver se o som é bom Sucesso, Lucas Santos O nome da música é a minha vida, mudou Escuta aí, escuta aí Assim, ó, vem Onde eu passo, eu faço desmanteio E carro importado, gastando meu dinheiro Onde eu chego, a mulherada fica louca Olhando pro Luquinha, eu tô de boa Só pego as novinhas, eu tô botando é pra adorar Só penso em curtição Em farrear Só pego as novinhas, eu tô botando é pra adorar Só penso em curtição A minha vida mudou Eu sou da curtição Melóis descarados, só tô pegando avião A minha vida mudou Eu sou assim, bebendo e farreando no meu carro por aí Sucesso no Brasil, menino Olha a pegada Avelcds.com.br Onde eu passo, eu faço desmanteio Carro importado, gastando meu dinheiro Onde eu chego, a mulherada fica louca Olhando pro Luquinha, eu tô de boa Só pego as novinhas, eu tô botando é pra adorar Só penso em curtição Em farrear Só pego as novinhas, eu tô botando é pra adorar Só penso em curtição A minha vida mudou Eu sou da curtição Playboy descarado, só tô pegando avião A minha vida mudou Eu sou assim, bebendo e farreando no meu carro por aí A minha vida mudou Eu sou da curtição Playboy descarado, só tô pegando avião A minha vida mudou Eu sou assim, bebendo e farreando no meu carro por aí É pra tocar no teu paredão Apeto só, apeto só Vem, vem com o Luquinha, mãe, vem Mais uma pra tocar no teu paredão Vem, vem Desaluguei Santos, bebendo e farreando no meu carro por aí Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar atenção Ela gosta de provocar no meu carro por aí Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar atenção Mas ela tomou todas e já tá meladinha E olha como bate o bumbum E olha como bate o bumbum dessa novinha Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar atenção Sarra, bumbum do paredão Sarra, bumbum no paredão Sarra, bumbum no paredão Quero ver Olha a safaninha Sarra, bumbum no paredão Tô meu parceiro, junto sou o celular, esse é a moral Meu amigo Cláudio, som, sonorização top Saba o bumbum no paredão, vai Carreta, moça, flor, arregaça o som, aí, pá Mais um sucesso, Lucas e Santos Como é que você foi jogar, toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça, quando cê dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Nossa história, essa também já é sucesso Escuta essa canção Sem o teu amor, eu pensava que ia morrer Não aguentava mais, tanto sofrimento Mas agora acabou, você não deu valor E resolvi fazer assim Achei melhor parar, achei melhor viver Achei melhor ser feliz, achei melhor sem você Agora é minha vez de jogar o teu jogo Eu quero ver você sofrer Como é que você foi jogar Toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando cê dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Como é que você foi jogar Toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando cê dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar E agora eu tenho a honra de chamar pra cantar Comigo meu amigo Rodrigo Costa Vem pra cá, Rodrigão Deixa comigo meu parceiro Lucas Santos Esse é o cara E sem o teu amor, eu pensava que ia morrer Não aguentava mais, tanto sofrimento Mas agora acabou, você não deu valor Eu resolvi fazer assim Achei melhor parar, achei melhor viver Achei melhor ser feliz, achei melhor sem você Agora é minha vez de jogar o teu jogo Eu quero ver você sofrer Como é que você foi jogar Toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Chega pra cá, Luquinha Como é que você foi jogar Toda a nossa história fora O que é que deu na tua cabeça Quando cê dizia que era minha Que me amava e não ia me deixar Muito obrigado meu parceiro Lucas Santos Prazer imenso, prazer parte Obrigado pelo convite Para o meu parceiro Tony Meu querido Gilson Lour Esse é o cara Tamo junto, filho Valeu, Luquinhas Eu que agradeço, meu amigo É uma honra ter você aqui cantando comigo Valeu, Rodrigo Costa Nossa briga foi feio Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lar Nossa música tocando O som do meu carro Não é fácil ficar sem você Minha menina Procurando posto de uma conveniência Tô precisando beber com a minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Procurando posto de uma conveniência Tô precisando beber com a minha agência A bola tocando me acabo na pinga Procurando posto de uma conveniência Tô precisando beber com a minha agência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Procurando posto de uma conveniência Eu tô abraçando o bebê com a mergência Sabada tocando minha gabo na pinga Não é fácil ficar sem você Minha menina Oh, minha menina É amor demais Lucas Santos A mais nova pegada do forró Nossa briga foi feita Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Soltão tá no banco do lar Nossa música tocando O som do meu carro Não é fácil ficar sem você Minha menina Procurando posto é conveniência Tô precisando o bebê com a mergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Procurando posto é conveniência Tô precisando o bebê com a mergência Sabada tocando minha gabo na pinga Procurando posto é conveniência Tô precisando o bebê com a mergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Procurando posto é conveniência Eu tô pressando o bebê com a minha gesta Só bora tocando minha cabo na pinga Não é fácil ficar sem você, minha menina Falando de amor Lucas Santos Vem, vem com o Luque Moralelo, eletricista Mais uma nossa O amor renasceu Meu amor de verdade, ele nunca morre Assim ó O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu pra me completar de vez O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu pra me completar de vez Meu amigo de Assis Fotos, produções e eventos Tamo junto, meu amigo Nunca pensei que eu pudesse te encontrar E voltar a te amar Depois de tanto tempo E tantos anos passou Tanta coisa mudou Que até pensei que eu tinha te esquecido No nosso caso é diferente O sentimento é verdadeiro Às vezes chego a pensar Estou no céu e desse céu Eu não quero sair Não quero sair Eu vou ficar pra sempre aqui O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu Pra me completar de vez O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu E agora você apareceu Pra me completar de vez O amor renasceu O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Não quero sair Eu vou ficar pra sempre aqui O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu Pra me completar de vez O amor renasceu Na realidade ele nunca morreu Tava guardado lá no fundo do meu peito E agora você apareceu Pra me completar de vez Leve o Luguei Santos pro seu evento 084-996-595-973-994 Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Tava guardado E já vai começar Violino tocando A noiva do lado O coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre feitou Tem alguém contra essa união Aqui presente Vale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí na cama Com o celular tocando Eu sonhei pra trás Eu sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada É boa só perto É boa só perto E pra trás É boa só perto Pra de solteiro Meus amigos chorando Tava me casando Tava me casando E acordei no desespero Vida de casada É boa só perto Pra de solteiro A mais nova pegada Do corrom É o Play Estúdio Gravando tudo Fácil Nerd É a melhor internet Que eu sou e região Engenharia produtos agrícolas Oteoses O parceiro Engenharia E o Guimarães Vida de casada É boa Mas só perto Pra de solteiro Eita coração Pra maltratar com a gente Trabalhamos em nome da GR Produções Assim ó Pra você Sou a palavra mais sujada Sua boca Sou a decepção Em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você Sou simplesmente Um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um bebo sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não é que eu te amo Assim do meu jeito Insiste enxergar apenas os defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras E fiz uma lista Pilantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Pra você Sou a palavra mais sujada Sua boca Sou a decepção Em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você Sou simplesmente Um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um bebo sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Insiste enxergar apenas os defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Só pra ficar com você Juntei todas as palavras O Brasil fez uma lista Filantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você É amor demais É amor demais Só maltratando os corações Eu quero ver dia E a 04 A Sylvia Na hora que tá gostoso, vira de lado, te quero de novo Eu sei que você quer e você sabe que eu quero também Não curte a cola, bora, vem Santinha agora Te peço um beijo, vou sempre o rosto, peço um abraço, você me empurra Na hora que tá gostoso, vira de lado, te quero de novo Eu sei que você quer e você sabe que eu quero também Não curte a cola, bora, vem Santinha Logo agora eu sou o que não tem pra ninguém E você paga de Santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito, safadeza, você paga de Santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito, safadeza, você paga de Santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito, safadeza, você paga de Santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito, safadeza Ô, se fosse só na testa Pra Santinhas, pra Santinhas Te peço um beijo, você vira o rosto e peço um abraço Você me empurra na hora que tá gostoso Vira de lado, te quero de novo Eu sei que você quer e você sabe que eu quero também Não complica, colabora, vem santinha logo agora Peço um beijo, você vira o rosto e peço um abraço Você me empurra na hora que tá gostoso Vira de lado, te quero de novo Eu sei que você quer e você sabe que eu quero também Não complica, colabora, vem santinha logo agora Eu sou o Luquinha, não tenho pra ninguém não E você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Ela adora, ela gosta da safadeza Ai meu Deus do céu Rede de Moços Vigilão É, vem, vem Botando a pegada, botando a pegada do Luquinha Meu parceiro é Manoel, é Matec, galera de João Pessoa, abração Malveu subiço É pra tocar no paredão Carreta do Dalcivão Alô, meu amigo Josué, abração pra toda a turma do IDEAC Lucas Santos, trabalhando em nome da GR Produções Olha, tá vindo aí, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega Bora aproveitar, não vai naquela linha Que eu vou nessa aqui de cá Tá vindo aí, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega Bora, bora aproveitar Tu vai naquela linha Tá vindo aí, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Tu vai rolar uma festinha, você vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega Bora, bora aproveitar Tu vai naquela linha que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela, eu pego ela, eu pego ela Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa, eu pego ela E tu Tu pega a amiga dela Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Tu pega a amiga dela É, tá tudo preparado É tudo Isso aí Tu pega aquela linha que eu pego essa de cá Olha a pegada Olha a pegada da minha banda Eu pego ela e tu 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 Eu pego ela e tu